Eu vou cortar uma franja. É, eu já tive tempo pra desistir, mas eu não desisti, então agora eu vou ter que ir. Oi! Como você tá? Eu sou a Camatinha, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu acordei agora há pouco e eu já tô há um tempão pensando em fazer uma franja, e aí eu falei, não, agora eu vou ter que fazer, senão eu não vou fazer mais, e eu vou ficar ansiosa até o momento que eu fizer. Eu ia fazer de um jeito ou de outro, enfim. Bom, o meu cabelo está com um franjão, e eu sinto que não tá contornando o meu rosto, tá me irritando. E aí eu decidi tentar ter franja, porque eu já tirei antes, porém nunca foi uma franja oficial. Mentira, eu já fiz de propósito, mas sempre foi longa. E aí dessa vez eu queria ter realmente uns cabelinhos aqui na frente, tipo, pra te mostrar o tamanho que tá. No meu último corte, eu cortei acho que na altura do queixo, já tá aqui, ó. Tipo, ela tá contornando o meu rosto, assim, tá vendo? E aí eu queria uma versão um pouco mais curtinha dela pra cair alguns fiozinhos aqui, assim. Então, bora fazer isso juntos, torcendo muito pra dar tudo certo, porque eu não quero sair por aí com a cara capenga. Estou com medo? Sempre há. Sempre existe um medo ali de dar alguma coisa errada. Mas também temos confiança e perseverança, então vamos ver. Olha o meu cabelo, a situação que está em extranção que eu me maquiei pra ver se eu mudava de ideia. Eu não mudei. Qual que é o processo da franja? Três dedos ou dois dedos? Eu aconselharia dois dedos a partir da linha do cabelo. Vai deixar dois dedos, no máximo, porque se você colocar mais que isso, vai pegar aqui do topo da cabeça, vai dar ruim. Se você puder ir um dedo, e de pouco em pouco, eu acho que eu já vou dois, porque meio que já tá cortado aqui, né? Vai separar aqui o que eu já tenho. E aí, tipo assim, a gente segue a base da franja pro cabelo liso, porém, lembrando que a gente tem cabelo cacheado, né? Então, você pode preferir fazer seco quando você for fazer, se você for fazer. Eu espero não sair dando gatilho em milhares de pessoas pra que façam franjas. Ou espero também, porque a gente tem que viver. Ok, separei em todo esse meu cucuruto aqui da frente, tá vendo? Deixa eu prender o resto aqui atrás pra não atrapalhar, ou não nos confundir. Vou te mostrar como ela tá. Ó, tá bem isso aqui. Tá vendo que ela tá bem grandinha? Então, digamos que ela encolhe até aqui, se eu quero que ela fique aqui, eu tenho que cortar ela aqui na altura do nariz, porque ela encolhe até aqui, entendeu? E aí, eu quero que ela seja curtinha aqui no meio, tipo assim. Então, não pode ser muitos cachos. E que ela caia pra cá. Tipo isso, sabe? Vamos ver, né, amigos? Me desejem sorte. Primeiro, eu acho que o tamanho da lateral tá legal, tá ok. Eu vou assistir um tutorial pra ele. Então, gente, eu decidi fazer igual eu geralmente faço. Porque eu pensei em cortar aquela que cruza, assim. Porém, aquela lá é pra fazer aquela cortina. Eu não quero a cortina, eu quero ficar reta na frente. Então, vai ter que ser do jeito que eu ensinei mesmo. Queremos que caiam os cabelos pra cá. E a parte do meio tem que ser mais curta. Vamos olhar de novo, porque o meu cabelo seca instantâneo. Assim. Agora, agora eu vou separar um V aqui no meio. Aqui. E aqui. Tipo isso. Porque essa parte aqui do meio, ela vai ser a mais curta. Isso aqui, ó, tá vendo essa tragédia? Foi um dia que eu tentei fazer baby hair. E aí, não tava indo, eu cortei aqui. Então, já vai virar a franja também, é isso. Ó, tá vendo? Separei uma curva e agora um Vzinho bem no meio. Porque esse aqui é o cabelo que vai cair na testa. Olha até onde ele tá. Pensando na história dele, quantos meses ele demorou pra chegar até aqui. E aí, a bonita vai lá meter tesoura agora. Agora eu vou torcer. E eu acho que eu vou cortar aqui na altura da boca. Porque aí vai encolher, eu acho que até aqui. Ou será que eu corto na altura do nariz? Ou será que eu já, sei lá. É mais um medo de fazer errado, eu acho. Vou cortar na altura da boca. Então, se precisar, depois eu corto mais. Olha o tanto que eu vou tirar. Que dó! Ai, meu Deus. Algumas me ajudam a dar medo. Tá certinho! Ai, é isso, né? Vocês estão prontas? Eu não. Cortei. Era só isso mesmo. Agora, ele vai encolher. Deixa eu fazer um gregaria aqui. Na pontinha. Pra ela ficar meio desviada. Aí a gente corta assim, né? Pra não ficar uma coisa tão certinha. Não fica pesado os cachinhos aqui. Agora, esse lado, ele meio que tem que seguir a onda. Sabe? Ele tem que fazer esse desenho. Então, vou separar aqui, ó. Tá vendo que aqui tá reto? A gente tem que cortar assim. Então, eu vou pegar aqui no meio dessa franja que eu fiz. Pegar bem no meio. Aí, você vai pegar assim, passa a mão e curva a mão aqui, ó. Faz esse desenho pra você saber o que você tem que tirar aqui, entendeu? Você tem que fazer a escadinha aqui, ó. Vamos lá. Vou ensinar pra cá, pra ficar mais fácil pra ti. Vou cortar um pouquinho a mais do que eu acho que é. E tá errado. Brow, fica certo. Brow. Aqui, ó. Tá vendo? Agora ficou melhor. Porque aí ele cai assim. Vou te mostrar a diferença. Tá vendo que aqui não tem muito uma definição. Tá? A dois degraus. Tem esse e esse. Aqui, ele desce assim. Entendeu a diferença do que é a ideia? Então, vamos lá. Guarda esse aqui. Ó, minha franja já caindo aqui, ó. Agora eu tenho uma franjinha. Assim. Agora eu vou botar aqui a tesoura em pé aqui, ó. Tipo isso. Vou dar uma olhada pra ver se tá certo. Acho que tá tudo o que nós fizemos. Aí, gente. Seria tipo isso aqui. E agora eu tenho que finalizar pra ver se deu certo mesmo. Porque vai encolher. Porque vai encolher. Aí, quando encolher, aí eu vou cortar mais. Mas acho que é. Acho que combina de franja. Acho que fica interessante. Vamos finalizar agora. Uh! Pra ver se ficou bom mesmo. Com o cabelo solto, molhado. Como fica. Acho que vai desenhar mais essa parte aqui, ó. Vou finalizar, né? Vou fazer como eu normalmente faço. Eu vou usar o meu Cedabum de definição. Hoje. E aí eu pego em quantidade, passo aqui. Tudo que vocês já sabem, né? Qual creme de pentear vocês estão mais gostando de usar ultimamente? Eu gosto muito desse Cedabum. Gosto do Styling Cream. Da Soul Power. E gosto do... Ninguém segura esse cacho. Da Umai Cosmetics. Eu queria testar algum da Euseb, que eu já ouvi falar muito bem. A franja, como sempre, vai vir pro tchum. Eu gosto de enluvar bem o cabelo com creme. Tchum. Passar bem, sabe? Como se fosse hidratação. Sinto que o meu cabelo responde melhor. Esse cacho aqui tá bem esquisito. Tchum. A única parte chata, vamos assim dizer, é essa aqui. É o que eu vou ter sempre que separar a franja. Pra não ficar tudo junto com os outros. Mas também é uma vantagem. Tipo assim, caso eu não gostar e eu achar estranho. É só finalizar tudo junto. Que aí fica escondido. Terminando aqui o topo já. Ok, chegou a hora dela. Vamos ver como será. Se eu vou fazer dedo liso. Se não vai ter dedo liso. O que vai ter? Passar perto da AES. Porque aqui tem uns fiozinhos que estão arrepiando. Porque seus cabelos estão crescendo. É o que há. Aí agora eu vou pentear, acho que pra baixo. Né? Ui. Agora vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó, meio que já se formaram alguns cachos. Mas eu tenho que guiá-los. Pra cá. Vou fazer um dedo liso nesse. Não é que precise, mas meio que ele tá caindo pro lado errado. O que eu quero é, por exemplo, que ele venha pra cá, ó. E aí ele tá indo pra frente. Eu acho que é o jeito que passa o pente. Aqui, ó. Vai ter que ser completamente separado. Então eu vou pegar aqui a lateral. E vou pentear pra cá. Porque aí ela fica direcionada pra cá. E esse aqui é a mesma coisa. Ficou um só. Não, curti. Vamos de novo. Do jeito tradicional. E vai ter que ser na base do dedo liso mesmo. Depois a gente vai se adaptando. Nossa, a câmera só tá enxergando a minha boca. Deixa eu te falar que o que tá me dando mais trabalho é esse suposto baby hair aqui. Porque eu não tô conseguindo misturar ele com os outros. Mas ok. Tá finalizado. Agora eu vou deixar o cabelo secar. E volto pra mostrar o resultado pra vocês. E eu espero que fique legal. Por que eu não fiz isso antes, hein? Olha só. Tá seco aqui. Eu tô tentando ajeitar. Mas eu já gosto do que vejo aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a minha franjinha? Eu vou dar uma balançada pra ver se ela vem pro lugar. Porque tá tudo misturado. Aí eu vou botar a mão aqui e dar uma chacoalhada. Fazer isso no cabelo inteiro, né? Agora vamos ajeitar. O que que é da onde? Ficou uma franja toda preta, né? Porque não tem mais ponta loira nela. Pera aí, pera aí. Tá bem bagunçada. Eu me matei de dedo liso e não virou nada. Eu cortei na altura certa. Se tivesse cortado um pouco mais já teria dado errado. Aí pra não ficar esses cinco cachos aqui na cara, dá pra misturar, sabe? Tipo, ou deixar meio aberto assim. Acho que eu acabaria até usando mais assim. Mas eu gostei. Já sinto que deu esse contorno melhor no meu rosto. Aí, tipo assim, ó. Não gostei. Só... Nunca nem viu. Nunca teve uma franja aqui. Agora eu quero testar no penteado. Mais ou menos isso aqui mesmo que eu tinha imaginado. Tô me sentindo aquelas mulheres de época. Eu acho que eu cortei mesmo na medida certinho. Se eu tivesse cortado um pouquinho mais já ia dar tudo errado. Porque ela ia subir da sobrancelha. Mas, no mais, eu gostei. Tô até aliviada um pouco. Porque faz esse contorno aqui. A intenção desse vídeo era mais mostrar pra vocês o processo de como eu fiz. Mas, se alguém aí reproduzir, por favor, toma cuidado. E me manda uma foto depois. Mas me diz o que vocês acharam. Vocês fariam uma franjinha? Muito obrigada por assistir até aqui. Por clicar em gostei e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau!